O mercado financeiro aumenta a projeção para a inflação e taxa selic em 2023. Então, basicamente, estamos diante aí de uma possibilidade de ganhar mais dinheiro. Seria mesmo essa possibilidade? Porque assim, se a taxa selic vai subir, em tese, a gente investindo, a gente vai ganhar mais. Olha só que maravilha. Só que, infelizmente, não. O que acontece é que foi previsto que o nosso dinheiro vai desvalorizar a tal ponto que a taxa de juros vai subir para tentar uma coisa compensar a outra. Então, uma outra coisa interessante que eu vi na data de hoje é que o Lula relatou que ele estará amplamente presente na parte financeira, no Ministério da Fazenda, que provavelmente vai voltar a se chamar Ministério da Fazenda, antes era Ministério da Economia. O Bolsonaro mudou para Ministério da Economia, agora provavelmente o Lula vai voltar só para contrariar mesmo. Então, o Haddad assumiu o Ministério da Economia, que pode vir ao Ministério da Fazenda, e o Lula falou que esse governo vai ser marcado pela mudança econômica. Então, ele quer que o governo tenha uma mudança econômica e ele estará intimamente conectado. Ou seja, novamente, o Haddad está sendo colocado aí apenas como chamado poste. Então, vai ter a cara do Haddad, vai estar o Haddad aparecendo, mas quem vai estar fazendo a parada toda é o Lula. Claro que a gente tem que levar em consideração que o Lula não faz parte da classe intelectual. Ele é um homem muito inteligente, ele é um homem muito bem articulado, mas o próprio Foro de São Paulo, embora esteja no nome dele, tecnicamente ele não é o principal responsável. O que ele fazia é o seguinte, o pessoal lá do Foro de São Paulo ia resolver as coisas tudo, ele ia fazer a abertura, ia lá tomar um cafezinho, quando voltava, e aí pessoal, o que vocês decidiram? Daí passava para ele e ele representava aquilo avidamente como uma bandeira a ser representada. Então, ele é o garoto propaganda da história, ele não é um dos cabeças, um dos intelectuais por trás disso tudo. E só para você ver as maravilhas do que o pessoal está prevendo, 5 bilhões de reais já vão aí para a mão da Argentina. A Argentina está planejando fazer uma extração de um determinado gás, que agora eu não lembro o nome, e eles estão tão maus financeiramente, que estão extraindo o gás, mas eles não conseguem fazer esse gás chegar até a cidade. Então, eles querem construir a tubulação, enfim, e vão pegar 5 bilhões de reais com o Brasil. Então, assim, se esse negócio fosse uma boa mesmo, estava todo mundo querendo emprestar dinheiro para a Argentina. Se esse negócio tivesse uma projeção legal, estava todo mundo querendo emprestar. Se a Argentina estivesse bem o suficiente para pagar um empréstimo desse, estava todo mundo querendo emprestar. Se a Argentina, inclusive, estivesse financeiramente melhor, provavelmente ela mesmo teria esses 5 bilhões de reais para fazer esse próprio gasoduto. Só que o pessoal já está vendo que isso daí não vai dar certo. O pessoal já está percebendo que estamos diante de um problema muito sério. Então, o Brasil passou por quase, passou por Fernando Henrique Cardoso, praticamente 16 anos, não chegou a ser 16 anos de PT, mas foram 16 anos de PT. E daí? Foi Bolsonaro que estragou tudo. Nossa, peraí, 16 anos de PT e 4 anos de Bolsonaro foi que arrebentou tudo, e agora em 4 anos a gente vai resolver tudo. Então, assim, tem coisa muito estranha aí acontecendo. E aí A gente está fazendo.